Estamos de volta com o terceiro e último bloco. Quando está ficando bom, né Mariana? A coisa começa a terminar, começa a acabar, terminar o programa. Mas ainda a gente tem um tempinho para falar desse relacionamento desde a gravidez, primeira infância. A nossa querida Alice nasceu, a gente sabe que aprende através do Espiritismo que existem ligações espirituais. Quando você encontrou o Leandro, o encontro seu e do Leandro não é por acaso, a vinda da Alice também não é por acaso. Você sente que realmente, você reconhece isso na sua família, que possa existir alguma coisa antes, houve alguma coisa antes? Ah, sim, né? A gente se ama muito, é muito unido e tivemos alguns percalços no relacionamento. Sempre tem, é normal. Mas a gente vê que tem a mão de Deus, que tem, né, que realmente para a gente ficar junto. Isso dá um suporte, você sente que dá um suporte? Dá, sim. Que quando tem as dificuldades, né, que a gente encontra no caminho, que a gente até quer falar para o telespectador, né, na sua história, o quanto o amor é importante para estar suportando, né, dificuldades, né? Quando uma mãe, né, o que você diria para uma mãe que tem um parto difícil, para uma mãe que às vezes recebe um filho com problemas, né? A gente tem as casas André Luiz aí, né, com tantos irmãozinhos nossos que vieram para a encarnação com dificuldade. Uma mãe, né, o que você diria para uma mãe que de repente tem toda essa, tem que ter essa superação? Que o amor supera tudo. Sim, né? O amor supera tudo. Você não vê defeito, você não vê nada. É o teu filho que está ali e não importa o jeito que ele vê. É o amor. Então, você ama, você cuida. Muitas pessoas já falaram para mim que eu virei uma pessoa melhor. Puxa. Que eu sou, que eu estou diferente, né? Então, é o amor que faz isso. E o amor pelo filho que é, eu já falei várias vezes, que não tem explicação. Então, você não vê ali que a criança está, que tem algum problema, que tem algum defeito. Não. É o teu filho e ele é perfeito. É verdade. E você, então, sentiu que houve um amadurecimento. Nossa. Seu, do Leonardo, né? Isso vai colaborar muito para que a Liz tenha um bom caminho na vida, né? Não, faz sim. E aí, você, por exemplo, como é que você lida na questão mãe e mulher? Porque existem esses dois lados, né? Como é que você consegue lidar com isso? Como é que você consegue se cuidar de você também? Cuidar da Mariana, estar com o Leonardo. Como é que você faz isso? Ah, é, não é muito fácil, né? Porque no começo você tem que se adaptar a uma rotina. E todo mundo fala rotina, rotina, mas você demora para conseguir estabelecer. E muitas vezes você não consegue, né? Eu tento me cuidar, né? E cuidar da casa, e cuidar dele, e tudo mais. Leonardo te ajuda? É Leandro. Ah, Leandro, desculpe. É porque tem aquela dupla, Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo. Leandro, te ajuda? Todo mundo chama ele de Leonardo. Não chama, né? Ajuda muito. Ajuda. Ajuda. E essa participação do pai aí, que ajuda também a mulher poder ter um pouco de tempo para ela mesma, né? Com certeza, é. E assim, uma vez eu li uma frase que fala assim, pai não ajuda, pai faz. E ele faz, ele é um companheirão, assim, ele está sempre perto, mesmo porque o trabalho dele é a maior parte do tempo em casa, então ele vai administrando, ele consegue, né? Assim, Mari, você quer tomar banho, quer fazer tua unha, quer, né? Eu fico com ela, pode ir lá que eu fico com ela. E ela fica super bem com ele. Porque não é verdade que vocês estavam num relacionamento entre vocês dois e entrou mais uma pessoa no meio do relacionamento? E aí, como é que é lidar com essa terceira pessoa? É claro que traz toda essa felicidade, mas ela entra. A gente sabe que durante a gravidez ou mesmo nos primeiros momentos da infância, do bebê, existe em muitos casais um afastamento, né? O casal às vezes se afasta, porque às vezes o marido fica com ciúmes do bebê, ou a mãe acaba dando, focando tudo para o bebê. Como é que você, o que você acha disso, por exemplo? É, tem, acontece mesmo, né? Graças a Deus a gente não se afastou, ele está sempre perto, ele vem, às vezes eu estou com ela no colo, ele vem e dá um beijinho nela, aí ele dá um em mim também. É aquela coisa assim, né? É, de não deixar mesmo, afastar, e é um companheirão, tudo. Ela acorda à noite, às vezes, muito difícil, mas às vezes chorando, a fase dos... Ela já tem dois dentinhos. Um deles, quando veio, deu muito trabalho, ele passava a madrugada acordado comigo. E tem que trabalhar, né? No dia seguinte. Então, é bom que assim, ele consegue dar uma administrada no tempo, assim, melhor, né? Mas ficava, e numa das noites ela só dormia com ele, então, é um turbilhão. É um turbilhão, mas é sempre com o amor você vai conseguindo administrar. É justamente isso que eu ia perguntar para você. Eu acho que com o amor a gente consegue superar tudo, você consegue medir esse amor pela Alice? Não. Não, não tem. Antes de você ter a Alice, você não pensava nisso, pensava... A gente escuta. O quanto seria... Você está vivendo a coisa agora, mas antes você chegava a mensurar, pensar que isso seria possível, isso que você está sentindo agora. É, eu falava assim, eu amo muito o meu marido, né? E eu tenho um amor pela minha mãe, que é muito forte, uma coisa... Eu falava, será que algum dia eu vou conseguir amar alguém mais do que eu amo a minha mãe? É verdade. E eu consigo. Porque é uma coisa assim, cada relacionamento que você tem é um sentimento diferente, né? É verdade. Mas que não dá para medir. São todos enormes, assim, mas você não consegue medir. Agora, a coisa com a Alice, porque é um misto assim, de amor, de proteção, de medo, de será que eu estou fazendo certo? É esse misto todo que você fica assim, que engloba o amor, né? Então, é diferente. É diferente do que eu já senti por alguém um dia, assim. Puxa, Mariana, a gente está muito feliz com a sua presença e de você falar desse amor pela sua família, pela Alice. A gente quer agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Por estar aqui hoje e passar para o nosso telespectador a sua história e contar para nós, né? E isso traz essa alegria desse seu relacionamento com a Alice, né? Falando desde lá, gravidez, primeira infância. Muito bem, você também pode mandar a sua sugestão, você pode fazer comentários, pode tirar dúvidas, pode mandar a sua história. Pode mandar através de vínculos, arroba, tvmundomaior.com.br. Você pode também interagir, entrar lá no Facebook, é, facebook.com.br, tvmundomaior. Você vai encontrar toda a programação, outros programas, como vínculos, também você vai encontrar lá. Para assistir os programas, sempre depois da primeira exibição, ele vai para o YouTube. Então, youtube.com.br, tvmundomaior, você encontra o programa Vínculos lá. A gente quer agradecer a você, querido ouvinte, né? E sempre dizemos aquela frase, vamos criar um vínculo maior. Até a próxima, beijo para você. E até a próxima, beijo para você. E até a próxima, beijo para você.